Fica aí! Fica aqui. Fica aí! Vai! Vai! 0 0 Ops! o sniper me matou, estou do seu lado, vem para cá, vem para cá, só subir, se esconde, vai para a frente, vai para a frente, o fantasma vai morrer o fantasma vai morrer, o fantasma vai morrer, vai segura o fantasma, 5,4,3,2,1,0 o fantasma vai morrer o fantasma vai morrer